Boa tarde Renato, Marcelo quem fala, procedimento padrão meu aqui, eu sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu negocio a distância Essa criança aqui é a Red Rush Gig Board, cara a pedaleira é incrível, eu nem pretendia me desfazer dela agora Mas eu estou usando muito pouco, então quando realmente for necessário eu vou atrás de outra, de repente até pego a versão maior que é a Pedal Board Brother, a ideia é só mostrar que funciona, mas é inevitável quase gravar um review dela porque tem bastante coisa legal para mostrar, bastante coisa legal para abordar e simplesmente fazer isso correndo eu não vou conseguir Bom, seguinte, aqui já está o timbre dela, eu estou usando uma simulação de Bogner, embora ali está escrito Plex Vou só confirmar se é um Bogner mesmo É um Bogner Aqui no caso eu tenho um compressor ativado E eu tenho também um equalizador assim como um Tube Screamer da vida Basicamente tudo o que você vai fazer é tocando na tela, tá? Essa pedaleira ainda está com plástico aqui, depois quando chegar você remove, não é legal deixar isso aqui envelhecer na pedaleira porque pode manchar Deixa eu cancelar aqui Que pode manchar o visor, então assim que você for receber aí já é legal remover Aqui é o volume master, o push to enter, ele é tanto uma espécie de... Ele é um holder, né? Você gira, você aperta para configurar, aperta de novo para voltar, tá vendo? Tudo que fica selecionado fica verdinho, então fica fácil você identificar se você quiser mudar um pedal, se você quiser mudar um preset, pode vir aqui por exemplo E aí girou para o lado e vai mudar Ele dá essa mensagem dizendo que eu posso salvar uma nova rig Salvar em cima dessa ou simplesmente descartar ou cancelar Eu vou cancelar, tá? Porque eu vou manter aqui, não preciso fazer isso É sempre legal ver os input e output Quando está muito próximo de crunchar, fica meio... Essa barrinha fica vermelha também, né? E aí é legal você dar uma baixada aqui, por exemplo, no input Tirar um decibel já é o suficiente, tá? A mesma coisa o output também, você pode até lá No caso aqui ele não vai, tudo que você... no dedo mesmo, tá? Tá vendo, ó, que ele estava estourando um pouquinho Só que no final parece não fazer diferença, mas ao vivo faz Então é legal você tirar um pouco Tira uns 2 decibels Já está estourando Continua Vamos lá para 5, vai Legal E aí você compensa nesse volume, ó Fazer uma compensação sempre para não ficar estourando, né? Quando a barra fica amarela ainda tudo bem Mas quando fica vermelha o som fica feio Porque basicamente ele está clipando, né? Aí ele está saturando além do necessário Então é legal você ficar atento quanto a isso Aqui os pedais são bem simples, tá? Então o primeiro pedal ele é um... Aqui no caso ele está ligando e desligando, tá? Ele está no modo... É... Vou apertar e segurar Híbrido Então eu tenho 4 modos Quando eu aperto e seguro Stomp, Rig, Híbrido e Setlist Eu gosto de usar Stomp Stomp, tudo que está aqui ele pode ser direcionado para cá Então no caso Ele está ligando e desligando o Drive Ligando e desligando o Reverb Ligando e desligando o Equalizer Ligando e desligando o Delay, tá? Se eu aperto e seguro Eu posso, por exemplo, trabalhar com o modo Rig E aí eu tenho aqui, ó Quando eu mudo aqui Ele muda completamente a Rig Eu vou dar um Descartes Changes Tá vendo? Food Fight Modern Plex Ele volta para tudo, né? E aqui eu tenho um... Um Preset Back E um Preset Up Uma coisa assim Tá vendo? Ele vai mudando aqui, ó Sacou? Eu não acho muito prático Porque você não consegue ligar e desligar nada aqui Mas como é Hands Free Você aperta e segura Ele volta para o modo Stomp E aí você já está no Preset E já trabalhando com tudo Tá? É bem fácil Bem simples Tem esse modo Rig Modo Hybrid Que ele vai basicamente trabalhar com o modo Stomp Mais o Next Rig E o Previous Rig, né? Tipo, antes e depois E aí você vai mudando Só que aqui, por exemplo, você pode configurar para um Boost Se você não usa tanto assim Os Foot Você pode configurar dessa forma Fica fácil, né? Você muda de Rig Só com uma pisada Apertou Hands Free de novo Você tem a opção Set List Você pode criar várias listas, né? De bandas, por exemplo E trabalhando com mais e menos aqui também Tá? Eu gosto do modo Stomp Eu acho mais prático Eu acho mais na cara do Gol Enfim Para mim é mais simples Você pode também rolar a barra de rolagem aqui E voltar lá para onde estava Estamos no Modern Plex Tá? Então é bem simples, cara Não tem muito segredo Se aperta e segura esse cara aqui Ele é afinador, tá? O Looper, aperta e segura também Tá vendo? Se quiser gravar alguma coisa Start Record Stop, Start Aqui Se eu apertar e segurar Eu zero E eu posso sair do modo Looper E continuar mexendo aqui em alguma coisa Tá? Aperta e segura Ele já dá uma zerada É só apertar uma vez, na verdade Ele já zera Beleza? Acho que é isso, cara Eu não tenho nada a acrescentar Você havia perguntado os Impulso Responses, né? Eu já transferi para cá, tá bom? Você faz o seguinte Para ativar Você vem na opção caixa Ou em qualquer bloco vazio também Pode ser Eu vou usar a caixa aqui, tá? No CAB Eu vou vir aqui, ó Entro no CAB E vou lá para o Custom IR Tanto faz IR ou IR1024, tá? Tanto faz Vou lá para o Default Ele já cai no primeiro da lista, tá? Não é opcional Aí você vai mudar aqui, ó Aqui são as pastas User Você volta É uma pasta que a própria Red Rush cria O IR Root Você volta para a pasta de origem, tá? Então Você começa a ver as pastas a partir daqui, ó M160 Eu tenho esse Preset Abaixar um pouco o volume Porque normalmente os IR são mais altos Aí eu posso, por exemplo, mudar de lista E, sei lá Para o Cicom Cab Helix Eu tenho um CAB aqui do AC30 Tenho aqui, por exemplo, o EVH Tenho aqui JCM800 Tenho o Mark Tenho o Rectifier Heavy Ó Tá É... Vibro Vamos voltar Eu gosto dessa lista aqui, ó Cicom Cab Studio Pack Collection Essa aqui é legal AC30 Aí eu vou ter a C30 Silver O Bassman DL-4 Não lembro qual é O Engel EVH Hugo Zinkettner JCM do Slash Marshall 1960 Aquela caixa clássica Com três modos de microfone diferentes Ó Você pode vir por aqui também, ó Ao invés de tocar na tela Você pode vir aqui, ó Aí escolheu o que você quis Saiu Beleza? É bem simples Bem fácil Tem aí pelo menos uns 30 arquivos de Impulse Response E ela tem bastante capacidade Os arquivos são curtos, né Então cabe bastante coisa aí dentro, cara É... Acho que falei tudo Acho que mostrei tudo Tá um pouco escuro Porque eu foquei na tela Mas só pra você ter uma ideia, tá A pedaleira tá zerada Novíssima, tá Bem novinha mesmo Tudo funcionando E é só aguardar a chegada Amanhã eu vou deixar tudo pronto Amanhã eu já faço a postagem dela pra você E o Mercado Livre deve informar Depois de duas, três horas O código de rastreio Pra você acompanhar Beleza? Obrigado pela compra Obrigado pela compreensão Como eu te falei O sinal de semana foi mega corrido Ontem foi aniversário da minha neném E... É isso Qualquer dúvida Eu vou deixar no WhatsApp também A gente vai se falando Eu mexi nela por bastante tempo Então alguma coisa Se você tiver dúvida Depois que ela chegar aí Pode me perguntar A gente vai trocando ideia Trocando figurinha E é isso Um abraço E até a próxima